Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fritar coxinha, gente. Parece fácil, né? Mas não é fácil não, tá? Se você quiser saber mais sobre esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, que todas as vezes que eu postar vídeo novo, você será notificado. Vem comigo? Bom, gente, hoje eu estou ensinando vocês a fritar coxinha. Eu vou dar uma dica muito importante para vocês. O óleo tem que estar entre 180 a 200 graus centígrados. Eu hoje já nem uso mais termômetro, porque faz muito tempo que trabalho, então não tem necessidade. Porque se o óleo estiver muito quente, ele vai explodir a coxinha e se ele estiver frio, ele vai encharcar, tá? Então, para você fazer uma coxinha excelente, de boa qualidade, ficar bonita, ficar saborosa, entre 180 a 200 graus centígrados. Eu vou abaixar aqui para vocês verem como que está saindo aqui a coxinha, tá? Deixa eu abaixar aqui. Olha aí. Então, lembrando, o óleo tem que estar entre 180 a 200 graus, tá bom, centígrados? Eu já não uso mais o termômetro, porque com a prática, com o tempo que você vai trabalhando muito, você já vai pegando a prática. Então, não há necessidade de você usar mais o termômetro. No meu caso, eu não preciso mais. Uso sempre a cestinha aqui, né? Olha aí. Coxinha perfeita, gente. Maravilhosa. Olha isso. Olha, com uma cor linda, maravilhosa, sequinha, tá bom? Eu não descongelo a coxinha para fritar, lembrando, tá? Detalhe assim, tem gente que gosta de descongelar, eu já prefiro fritar ela assim, congeladinha, que ela fica perfeita, ela fica no ponto, tá bom? Vamos lá. Gente, eu não tenho muita medida aqui não, tá? Aqui eu coloco mais ou menos assim, o tanto que eu acho que vai ser o suficiente aqui na panela. Não tem medida não, tá? Lembrando que eu coloco as coxinhas congeladas, olha aí, o óleo está bem quente, olha aí. Aqui, gente, não tem muito, não tem um ponto de luz, nada disso não. A hora que eu vejo que a coxinha está começando a ficar amarelinha, é o horário que eu tiro ela. Gosto sempre de deixar no freezer da geladeira, os salgados, tá, gente? Mas se deve começar a fritar, é o que eu prefiro. Tem gente que tira e deixa tudo fora, eu só tiro mesmo na hora em que eu vou fazer a fritura aqui, tá? Se não, eu não retiro. Eu deixo o salgadinho lá guardadinho para o geladinho. Tá começando a ficar amarelinha, viu, gente? A hora que começa a ficar amarelinha, eu retiro. Olha aí. Começando a amarelar. Eu gosto dela bem bonitinha, minha amarelinha, que fica sensacional. Fitar a coxinha parece fácil. Se você não souber fritar, ela estoura, viu, gente? Tem gente que vai fazer... Deixa eu levantar aqui. Tem gente que vai fritar a coxinha, as coxinhas estouram tudo. Mas por quê? Porque o óleo está muito quente, sabe? Então não pode, você tem que saber aí mais ou menos a temperatura. Isso você vai aprendendo com o tempo também, viu, gente? A temperatura do óleo aí. Se você pôr a coxinha estourar, explodir, é porque o óleo está muito quente. Então não tem que estar na medida. Mas isso aí você vai pegando esse jeitinho aí com o tempo. Botando aqui, então, para mostrar para vocês a coxinha. Eu gosto de fazer assim, sabe? Isso aí, ó. Olha isso. Deixa eu mostrar aqui, aproximar aqui para vocês verem. Olha isso, gente. Perfeita a coxinha. Olha aí, sequinha, perfeita. Então é isso, ó. Viram? Muito, muito bom, né? Eu vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Ó. E como eu falei para vocês, eu encho aqui a... A cestinha aqui, gente. Eu não conto não, tá? Olha, ó. A cestinha encheu. Levo para o fogo. Deixa ela aí. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Todas as vezes que eu postar vídeo novo, você será notificado. Beleza? Ah, deixa eu falar uma coisa. Não se esquece de deixar os comentários aí, gente. Comenta aí no vídeo, sabe? Pede dica, deixa dica, deixa like, deixa dislike, não importa, tá bom? Mas é muito, muito importante para o crescimento do canal o depoimento de vocês aí, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.